É a história do estuprador, do cara que... Olha só, essa história tem 12 anos. Vai lá, por favor, nossos câmeras. Essa história tem 12 anos. É a justiça... Sabe aquele negócio que a justiça não falha? Mas também tem Deus, né? Tem sim a justiça divina. Preso no interior de São Paulo, esse homem. 12 anos. Esse homem que você está vendo é Carlos Magno. Na época ele tinha 22 anos. Quando estuprou essa mulher aí, a própria tia, que só tinha 19 anos. O tempo passou, hoje ele está com 34 anos. Tocou a vida dele que parecia tudo normal. Mas não, não tinha nada normal, não. Estava devendo. Esse crime aconteceu na cidade de Cosmópolis, que eu conheço bem, do lado de Paulínia. O polo petroquímico lá. Uma região economicamente muito forte. Cosmópolis lá. No interior de São Paulo, pertinho de Limeira. É Cosmópolis e Limeira. Olha só a história. A tia de Carlos pegou uma carona com o sobrinho e no trajeto foi abusada e morta. Carlos foi encontrado por quê? É claro. 12 anos, eu estou falando. Denúncia anônima. Justiça. Carlos Magno da Silva Ramos agora tem 34 anos, mas desde os 22 é procurado pelo estupro e assassinato da própria tia. Carlos foi preso numa casa aqui em Paulínia, depois que os policiais do BAEP receberam uma denúncia anônima informando o paradeiro do assassino. Durante a abordagem, ele negou ter cometido qualquer crime, mas não demorou muito tempo para confessar que era procurado por estupro e homicídio. Ele não apresentou resistência, foi surpreendido no interior da residência pela equipe, abordado, detido, sem qualquer problema posterior pela equipe. O crime aconteceu em 2008 na cidade de Cosmópolis. A vítima era uma jovem de 19 anos que teria pegado uma carona com o sobrinho e então sofrido o abuso. Carlos nunca chegou a ser preso pelo crime, apesar de ter sido condenado no mesmo ano em que tudo aconteceu. Ele estava foragido desde 2008. Durante esses 12 anos, morou na capital do estado e voltou para o interior recentemente. Foi indagado, no primeiro momento ele negou a autoria do crime, porém depois confessou que realmente estava na condição de procurado e que realmente veio de São Paulo para cá na tentativa de fugir da prisão. Ele já está condenado a revelia pelo crime e só vai cumprir o que tem que cumprir para a justiça. 12 anos, né, Renato? É muito tempo. Esse é um problema sério, porque eu acho que a polícia, não é porque ela tem tantos e tantos casos que ela não pode, ela tem que continuar investigando. Mas as equipes mudam, aí muda o delegado, muda o seccional. Mas assim mesmo, chega lá, você tem que ter, também tem que ter um número grande de policiais. Deve ter, por aqui, por baixo, só a capital deve ter, hoje sabe quanto? Deve ter uns 100 mil mandados de prisão a cumprir, juntando tudo. Quer dizer, 100 mil mandados de pessoas que teriam que ser presas. É, 100 mil mandados de prisão, é, prisão. 100 mil, tem mais, entendeu? Então, aí vai por prioridade, né? Nós estamos cobrando aqui sempre a história do Cupertino aqui. Aliás, Cupertino, por favor. A gente não esquece aqui do Cupertino, porque esse aí, só que são casos, né? E aí, alguém capaz de dizer em casa, ah, mas e o caso da minha família que o chefe está... Então, sabe, vai acumulando. Agora, 12 anos, mas sempre tem alguém que sabe. Esse aí é o Cupertino, né? No caso específico da matéria que a gente mostrou agora, sempre tem alguém que sabe. E aí, alguém ligou e falou, olha, você está morando em tal lugar, assim, 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 assim. E como é que o cara leva a vida? Ele matou a tia, estuprou a tia e continuou levando a vida. Mas ele tocou a vida dele, 12... Nós estamos falando... Olha, nós estamos falando 12 anos... 12 anos. 2008, né? É simples. Basta eu perguntar para você, em 2008, onde você estava? Eu não lembro. O que você... Você não vai lembrar, porque é muito... 12 anos. E ainda que teve, sei lá, aí o sorte... Porque aqui foi a sorte e o povo que ligou. Falou, olha, o cara que está procurado, está aqui. Ligaram anonimamente. Deram. Exatamente isso. Serão ia estar mais 12 aí, aí prevarica e... Não, prescreve, né? Prescreve, é? A prescrição do crime, não é? Prescreve a partir de quanto tempo? Não, prescreve a partir de 20 anos. Acontece depois de 20 anos. Só que mudou a lei. Só que a lei mudou, só que ela tem que ser aprovada. Tá lá, tem esse projeto para cair. 20 anos depois, você escapa de um crime só porque você não foi colocado durante 20 anos. Acho um absurdo. Não pode prescrever nunca.